Veja bem, é uma situação que para nós é um pouco meio complicado a dizer, mas com referente ao que vem acontecendo, ela deve ter seus motivos, dela estar se manifestando como ela está se manifestando. Com referente, eu conversei com a senadora um tempo atrás, não muito tempo, assim que saiu a decisão dela aqui, ela disse que foi meio que está tranquila, que vai ser revertido, e ela está muito tranquila e firme no que ela está falando. Agora, isso aí nós temos que deixar para a justiça falar sobre essa situação. E os atos que ela vem falando sobre o Grampo, criticando, inclusive a OB, querendo montá-la em Brasília, CPI da Toca, isso aí vão ser os senadores que vão decidir, isso não cabe a nós. O Orlando Pedir chegou a falar em reality show, comendo uma das decisões, pedindo até a anulação lá do canselheiro Bosaico. Bosaico. O que eu vou falar é... É uma situação difícil para a gente entrar nesse mérito, porque eu só vou responder uma pergunta bem simples. cabeça do juiz, com todo respeito, é igual a bunda de nenê. Você nunca sabe, se sai duro, se sai mole. Cada um interpreta de uma forma. Com a decisão humana aqui, com aquilo que foi colocado, o senhor acha que seria mais fácil essa defesa no TSE do que aqui? Eu vou falar que você vê que ela já conseguiu alguma vitória aqui. Não é questão de ser 7 a 0, mas já foi arrancado a relação do cheque, que foi fraudado. Isso já abre espaço para ela, lá em cima, reverter essa situação. Então eu não tenho dúvida que ela deve reverter essa situação. Agora, como eu vou dizer, são os juízes que vão, os desembargadores, os ministros que vão decidir. Então, eu não posso entrar nesse mérito e nem pré-julgar ninguém nesse momento. Eu só posso falar como advogado, também, que muitas vezes eu entrei como autor e saí como réu. E tem uma frase que fala que não está nos autos, não são prova. Então é complicado, né, a gente falar sem conhecimento.